Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, esse vídeo do Deltan tá bem interessante, separei dois cortes aqui pra vocês hoje um do Deltan e outro do Aure Verde e o Barbudinho cometendo também crimes os mesmos que derrubaram a dona Ilma, então fique no vídeo até o final pra vocês entenderem mais dessa história que o Barbudinho vai rodar também será que podemos ter aí rodando o Barbudinho junto com o careca, rapaz é o sonho de mais de 50% dos brasileiros, hoje eu acredito que as boas falam isso deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo você sabia que o Supremo Tribunal Federal aprovou um pedido do portal UOL pra trazer uma auditoria do sistema de distribuição de processos do tribunal com uma equipe de especialistas em tecnologia, inclusive vindos do exterior é esse mesmo sistema que manda praticamente todos os processos e investigações que envolvem a direita pras mãos do ministro Alexandre de Moraes o mesmo sistema que quando eu tentei recorrer da minha cassação lá no Supremo distribuiu meu recurso pra quem? pra ele, pro amigo do amigo de meu pai, pro ministro Dias Toffoli pois é, o ministro Barroso, o presidente do STF, aprovou essa auditoria o que parece surpreendente, certo? só que não, depois de todo o trâmite administrativo e faltando 72 horas pra começar a auditoria quando eu tava ali, ó, a bola na marca do pênalti aí o ministro Barroso mudou de ideia cancelou tudo e mandou o UOL embora dizendo que a auditoria poderia expor o sistema a ataques de hackers o que é que o Supremo tem a esconder? o que é que a mais alta corte do país não quer que a imprensa e a sociedade saibam? eu vou analisar isso aqui pra vocês mas antes, não esquece, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal compartilhe o link dessa live pra que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe eu quero que vocês me respondam uma coisa aí nos comentários vocês ficaram sabendo da notícia dessa auditoria dos sistemas do Supremo? vocês viram isso aí na imprensa, nos grandes jornais? eu tenho que ser sincero e dizer pra você que eu não vi o único lugar em que eu vi isso que eu vi que cobriu isso e de uma maneira crítica questionando a falta de transparência do Supremo foi a Gazeta do Povo essa é uma notícia extremamente importante mas mesmo assim não teve destaque na velha imprensa mais uma razão pra gente estar apoiando o jornalismo da Gazeta que é um jornalismo conservador, de direita com uma visão de mundo cristã, assinando o jornal gente, pra contextualizar o que foi que aconteceu? faz quatro anos que o portal UOL faz pedidos pro STF com base na lei de acesso à informação pra obter acesso ao código fonte do sistema do Supremo Tribunal Federal e analisar os registros de uso do programa de distribuição de processos no Supremo o ministro Barroso autorizou e como eu adiantei 72 horas antes de a auditoria acontecer quando eu tava ali na hora de acontecer aí ele barrou tudo dizendo que poderia haver um ataque hacker em que pé que ficou isso? o Barroso disse que a auditoria seria feita no futuro e qual que foi o contexto desse pedido do UOL? é simples gente muitos brasileiros, inclusive a imprensa tem dúvidas e querem saber como que funciona o sistema do Supremo que sorteia qual ministro vai cuidar de qual caso e por que que tanta gente tem dúvidas? é simples de novo porque o Alexandre de Moraes de 2019 pra cá se tornou praticamente o relator universal de todos os casos mais importantes do Brasil inquérito das fake news milícias digitais inquérito contra o Telegram e o Google inquérito contra o X e o Elon Musk inquérito contra o Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe inquérito contra o Bolsonaro pela suposta fraude do cartão de vacinas inquérito contra o Bolsonaro de novo pelo caso das joias inquérito contra o Bolsonaro mais uma vez pelo caso da BIM Paralela eu esqueci de algum? se tem algum inquérito aí contra Bolsonaro e contra a direita no Supremo o relator é, você sabe, Alexandre de Moraes é claro que no meio disso tudo teve casos em que foi distorcida a regra de conexão de ligação, de distribuição por dependência mas de que maneira que a sociedade brasileira pode acreditar que esse sistema de sorteio do Supremo é isento sem que ninguém saiba como que ele funciona sem qualquer transparência os brasileiros devem simplesmente aceitar que o sistema é isento e seguro só porque os ministros do Supremo falaram? e qual a importância dessa auditoria ser feita, Deltan? a importância se deslobe em dois pontos em primeiro lugar a Constituição prevê o princípio do juiz natural o que é isso? é um princípio que garante a imparcialidade do processo e é um dos principais alicerces de qualquer Estado Democrático de Direito esse princípio está lá no artigo 5º da nossa Constituição e ele diz que ninguém vai ser processado ou sentenciado ou julgado a não ser pela autoridade competente ou seja, sempre que existe um processo em que você é uma parte desse processo você está interessado o juiz daquele processo ele precisa ser sorteado de forma transparente para garantir que vai ser um juiz imparcial sem ligações com você ou com o seu adversário que não seja nem um amigo nem seu inimigo nem seu aliado político nem seu adversário político para que a lei e o direito não virem simplesmente um instrumento de poder e de vingança nas mãos desse juiz contra as pessoas de quem ele não gosta contra uma ideologia oposta que deva ser derrotada só que no Brasil a gente está vendo hoje é exatamente essa situação Alexandre de Moraes está exercendo o poder que não está na lei mas está nele a gente não sabe de onde vem esse poder porque a Constituição dá esse poder para a lei mas aí ele está usando o poder que está nele que ele cria como instrumento de vingança de retaliação de perseguição política contra a direita contra quem ele acha que são seus adversários e só para não deixar isso no ar para não ficar não se acusar de eleviando mas também para não me estender eu vou dar só um exemplo lembra daquelas mensagens vazadas do gabinete do Moraes que mostram que ele escolhia alvos como por exemplo a revista Oeste mas não era única e depois ia atrás de algo para punir para desmonetizar para censurar ou para multar o segundo ponto é a transparência além do princípio do juiz natural tem a questão da transparência os cidadãos têm o direito de saber como que o poder exercido em uma democracia especialmente o poder exercido pelo judiciário que decide justamente sobre direitos e garantir as fundamentais dos cidadãos que está mandando gente para a cadeia à noite de janeiro o que o STF está fazendo mais uma vez é dando um show de falta de transparência afinal se ninguém sabe o que há no inquérito das fake news e naqueles demais inquéritos ilegais do ministro Alexandre de Moraes há quase seis anos como é gente que a gente pode esperar saber alguma coisa sobre o sistema de sorteio dos casos do Supremo é pedir demais não é? e você sabe o que é pior? antes de voltar atrás quando o ministro Barroso autorizou a auditoria do código de um ponto do Supremo ele havia dito que a inspeção servia ao interesse público eu vou ler aqui para vocês o que o Barroso escreveu eu separei aqui olha só ele disse considerando a necessidade de compatibilizar de um lado o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência e de outro a imprevisibilidade da distribuição dos processos e a segurança dos sistemas informatizados desse tribunal eu dou parcial provimento ao recurso administrativo para franquear ou seja para dar ao recorrente o acesso ao referido código-fonte nas dependências desse tribunal de forma presencial ficando proibida a cópia do conteúdo para uso externo e depois disso o STF confirmou a auditoria com o UOL duas vezes porque o UOL ia trazer especialistas de São Paulo da Dinamarca e isso envolvia um alto custo de logística com a compra de passagens hospedagens a contratação das pessoas até que então a auditoria como vocês sabem agora foi barrada 72 horas antes do horário marcado o que que mudou ministro? a sociedade brasileira quer saber e eu quero saber de você a sua opinião por que que você acha que o STF barrou a auditoria do código-fonte do tribunal? me conta aí nos comentários meu Deus do céu né e que pedalada né essa daí eu não sei é porque eu não conheço as bicicletas novas eu vou falar do nosso tempo Pitório essa foi a verdadeira Calói 10 aquela monarcona sabe dos tempos antigos que todo mundo dizia que era melhor que pedalada bonita hein 6 bilhões 6 bilhões de reais o negócio é triste é assim ó ontem o Pitório eu tava a gente vai fazendo o levantamento e eu sou coautor do pedido de impeachment dele pela pela pedalada fiscal né e a gente começa a ver umas coisas aqui cara e a gente começa a não se acreditar e eu comecei o cara tem que buscar a informação tem coisas que a gente não detém toda a informação e aí você vai buscando informações desculpa eu falei 6 bilhões não são é só pra falar aqui são 3 bilhões não sei são 3 bilhões desculpa troco também troco 3 bi troquinho 3 bi cara quando você começa a pegar a maneira em que a coisa foi feita você se assusta você fala cara pera lá primeiro que o apontamento já sai direto do Ministério da Educação aí a gente começa a falar cara o que está acontecendo aqui você vai buscando esse entendimento eu fico imaginando Pitólio se fosse o Bolsonaro fazendo isso na mesma hora eu só imaginei se fosse o Bolsonaro eu garanto pra você que o Congresso tinha parado o segundo turno voltado e já tinham votado o impeachment dele porque cara agora Zé mas explica pra gente do que se trata o que configura essa pedalada porque se eu pensar em pedalada fiscal eu estou pensando em Dilma Rousseff penso no impeachment da Dilma e o afastamento da Dilma o que caracteriza essa pedalada o que baseia qual é a base dessa denúncia Zé desse impedimento de impeachment o que acontece Pitólio quando você cria um programa e você diz assim olha vou dar lá a pedalada dele foi em cima do pé de meia o pé de meia ele criou um programa pra beneficiar alunos que estudam e que tenham baixa renda ou que não tenham condições com um auxílio de 200 reais ele vai ajudar esse aluno com 200 pilas por mês pra esse cara conseguir ir pra escola voltar da escola estudar ok ele fez o programa e ele apontou que esse programa ele teria a validade ele fez isso em 23 ele apontou olha esse ano nós vamos pegar esse dinheiro aqui nós vamos colocar aqui e daí tá tudo certo beleza só que quando vem o ano subsequente e toda vez que você faz um programa você tem que apontar de onde vai ser tirado todos os anos aquele recurso pra aquele programa por exemplo o programa durante o mandato dele vai custar se custou 3 bi no primeiro ano vai custar 12 bilhões até o final do seu mandato então ele tem que dizer qual que é a fonte que vai pagar esse recurso de onde vai sair como ele quando ele indica essa fonte o que ele tem que fazer ele tem que apresentar isso pra Câmara dos Deputados ele tem que entregar na Câmara dos Deputados o pedido olha eu preciso de 3 bilhões de reais a mais no orçamento pra que a gente pague o pé de meia que é o auxílio ao aluno e este auxílio e este pagamento precisa da aprovação dos deputados o que ele fez ele simplesmente não fez nada ele fez o programa pé de meia entregou o dinheiro e pior teve alunos que recebeu muito mais do que deveria então tipo o pé de meia era 200 mas tinha aluno recebendo mil você entendeu ele não indica a fonte ele não tem a autorização da Câmara dos Deputados porque ele precisa da autorização da Câmara porque ele não é autônomo ele não faz nada a lei orçamentária passa pela Câmara porque a LOA passa pela Câmara dos Deputados quem aprova a lei orçamentária somos nós e ele simplesmente driblou tudo isso pegou o dinheiro e colocou no caixa e falou entrega pros alunos e tá tudo certo beleza fazendo com o chapéu dos outros mais uma vez exatamente só que daí o que acontece essa essa é a pedalada fiscal que já configurou no mandato da Dilma o pedido de impeachment e a cassação dela por quê? porque você não pode usar um dinheiro isso está na lei isso está lá na Constituição você não pode de maneira nenhuma utilizar um recurso sem você apresentar se você apresentar de onde ele vai ser retirado e como ele será pago e principalmente ele não pode de maneira nenhuma fazer isso sem autorização da Câmara diz assim dos fundamentos jurídicos do artigo 85 da Constituição Federal estabelece que os atos do presidente da República atentem contra a Constituição e em especial contra a portabilidade na administração da lei orçamentária guarda o emprego legal dos recursos públicos configura crime de responsabilidade lei 10.079 de 1950 então nós não inventamos a lei agora José agora me conta uma coisa em 2016 a gente precisou de Eduardo Cunha Renan Calheiros e aquela turminha que já estava de olho na boutique da Dilma a gente sabe disso o que vai ser agora com a Tulira com o Rodrigo Pacheco isso pode avançar isso deve seguir adiante por quê? se já configurou se tem provas cabais de que houve uma feira alada o que a gente pode fazer com que isso avance de fato para a gente se livrar do barba vamos lá deixa eu só te explicar duas coisas a primeira nós ainda não alcançamos um número suficiente de assinaturas para o impeachment deles estamos coletando as assinaturas chegamos agora a 47 assinaturas então quem está nos assistindo que votou em algum deputado ligue para ele e cobre ele pergunte se ele já votou se ele já assinou nós temos uma lista extensa mas precisamos do maior número de assinaturas o aceite desse processo de impeachment depende exatamente do presidente da Câmara dos Deputados que é o Arthur Lira mas eu tenho uma dúvida peraí se tem a pedalada já está configurada se já está aprovada a gente ainda precisa de assinatura estou dizendo assim é tão claro é tão certo quanto nasceu e pôr do sol isso não pode avançar simplesmente avançar porque já configuram crimes precisa de toda essa burocracia mesmo então o que acontece Pitoli não deveria precisar mas precisa precisa-se de um número de assinaturas precisa-se de apoio para que a gente consiga pressionar porque quando você porque quem comanda o impeachment quem é que vai decidir se esse impeachment vai sair ou não é o presidente Arthur Lira não adianta o Zé Trovão chegar lá sozinho e dizer assim Arthur eu fiz um pedido de impeachment ao qual eu sou com a altura desse pedido dizer assim Arthur eu fiz o pedido de impeachment aqui vamos colocar lá para votação sozinho ele vai olhar e dizer assim Zé beleza mas só você quer o pedido de impeachment não todo mundo quer não mas todo mundo então por que todo mundo não assinou entendeu esse é o problema o cara a grande dificuldade é essa nós precisamos neste momento do maior número de pessoas assinando inclusive líderes partidários que é o mais importante os líderes do partido lá na Câmara para que a gente crie força e dizer para o Arthur Lira numa reunião de líderes o seguinte olha nós precisamos trancar a pauta até o final do ano se não for votado o processo de impeachment do Lula porque ele cometeu um crime agora se vocês tinham alguma dúvida de que ele tinha cometido algum crime porque todos os processos de impeachment que inclusive eu fiz um contra ele não foi para frente por que? porque os caras simplesmente não deram a mínima agora não então pera lá faltava mais alguma coisa então pega todo o histórico de todos os pedidos de impeachment e mais esse que é um crime está na lei está na constituição é uma lei de 1950 nós não inventamos ela ele pedalou ok? ok então assim se tem um crime vamos cumprir o nosso papel? vamos então aí sim agora eu vejo total legitimidade para que a gente consiga pressionar o Arthur Lira que eu acho na minha concepção que deveria no final do seu mandato como presidente da Câmara fazer algo certo chegou a hora do Arthur Lira tomar um é isso aí pessoal se tem essa pedalada pode esperar que vai ter mais que pode chegar mais e se investigar vai achar mais coisinhas aí escondidas né toda certeza tem alguns remelexos aí né alguns remelexos aí escondidinhos e só o Barbudinho e os aliados sabem e Brasil hein cara que loucura esse nosso Brasil vamos ver que vai dar o empechamento na verdade o Ansei olha para para a gente ver aonde chegamos no início de 2023 né ano passado a população estava morrendo de medo do Barbudo morrendo de medo do Barbudo e na verdade ele vem fazendo um cagaço atrás do outro né só que nesse momento nesse momento o Barbudo ficou em segundo plano o Barbudinho está em segundo plano a população não está muito interessada nesse momento em 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 empichar o senhor Barbudinho porque em primeiro plano agora é o projeto de anistia e o empichamento do todo poderoso chefão né e auto intitulam lá o todo poderoso chefão o fundador da lei entre outras coisas vingador mais forte né entre outras coisas aí esse essa é a pauta principal da nação brasileira depois isso acontecer se acontecer vai vai mirar a boca do canhão para o Barbudinho né porque tem mais coisa aí deve ter mais coisas aí e procurar direitinho vai achar muitas outras coisas os caras estão até hoje tentando passar a parada do arroz cara que loucura os caras estão ainda falando do tal do arroz o negócio já passou não liberou a verba o pessoal lá as casas não sou eu que estou falando né se a gente vai na internet aí eu próprio acho que é o governador né falando que não pintou lá ainda o cash para ajudar as pessoas foi lá prometeu falou na rede golobolô né dizer que falou e falou na rede golobolô tá falado né tá feito eles só não vão mostrar que tá feito mas pra eles está feito tá tudo certo cara as reportagens de lá desapareceu do mapa de um jeito que eu fiquei assustado desapareceram as reportagens do estado lá do sul sumiram cara das minhas redes sociais assim que teve uma reunião aí né entre eles e as redes sociais as reportagens inacreditavelmente sumiram não sei se foi pra todo mundo mas pra mim aqui não consegui ver mais nada é como se não tivesse acontecido nada lá ou se tivesse resolvido tudo né é mas o mundo do Brasil não é para os fracos não né muita gente fala que são teorias aí mas tem hora que dá pra acreditar o pula do governo entra em contradição sobre home office de Lula após acidente entenda alguém já viu a faixa na cabeça alguma foto algum vídeo é estranho né é estranho caso Odebrecht ex-presidente do Peru é condenado a 20 anos de cadeia a paz ex-presidente do Peru as casas vão caindo né acredito que a hora vai chegar pra muita gente aqui no Brasil e aí o